Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui de Overcooked. Meu Deus, o que você fez? O que você fez? Eu cliquei. Você clicou bolinha, né? Ah, a gente passou de fase. Sim. A gente passou de fase. Nossa, que início de vídeo mais confuso foi esse. Já sa... Não, você para dirigir. Aperta X aí. Aperta X. Isso, agora você... Ah, a mãozinha e a mãozinha. Nossa, eu já estou vendo tudo. Tem neve? Tem neve. Estamos na água e partimos para um novo nível. Nossa. A gente vai entregar para o pinguim. Awww. O que o pinguim gosta de comer? Peixe? Gatos. Gatos gostam de peixe. Então você está no caminho certo. E eu vou com a menininha. Porque a menininha, ela gosta de gatinha. Meninas gostam de gato, não? Amor, e aí? Não sei. Eu nunca fui uma menina que gostava muito de gato. E você gosta de o quê? Cachorrinhos. Então cachorros são mulheres que gatos? Sim, doguinhos. Cachorros? Doguinhos. Mas você gosta de cachorro homem ou cachorro mulher? Doguinhas. Doguinhas? Então você gosta de cachorro safado, cadela, vadia? Cadela. Cadela. Vadia não. Vadia não. Então é isso aí, galera. Precisamos fazer pelo menos 80. Então a gente tem que torcer para esses pinguins darem muito, muito chips, né? Gourjeta para a gente. Nossa, é peixe. Ó, a gente corta. Isso aqui é uma batata? É. Acho que é uma batata e peixe. Então, de qualquer forma, a gente vai ter que fazer isso daqui. Vai ter que fritar. Não, isso aqui não é batata. Não. O que que? Não sei. Bom. Ah, é batata sim, fritura. Ó, é fritura. Meu Deus, tá bêbado. Quer dizer, tá... Meu Deus. Não, deixa... Pera, gente. Vamos cortar. Pera, pera. Você voou, não é que você corta... Não, eu caí. Não, você voou. Gente, ele fica bêbado. Não, é que a gente tá no gelo, né, amor? Gelo escorrega. Gente, não dá. Ai, meu Deus, eu quase caí. Ó, corta os peixes. Corta os peixes. Ó. Ô. Nossa, o bozinho já é ruim. Não, pera. Tá queimando. Tá queimando. Tá queimando. Tá queimando. Tá queimando. Deu tempo. Como é que eu entrego? Não, eu fiz algo errado, amor. Ah, é que... Nossa, ficou pronto. Gente. Opa. Eu nem vi se tinha pra entregar isso aqui. Gente. Mor, vai pegar fogo. Vai pegar fogo. Calma, eu não consigo sair daqui. Nossa, deu tempo. Deu tempo. Mor, foca em... Eu não consigo sair daqui, calma. Ah, eu mandei entregar um negócio que nem era pra entregar, amor. Foca em cortar as coisas. Calma. Corta lá. Cortando. Mas por que você tá com a dificuldade? Eu não consigo. Ai, vai cair. Vai explodir aí, ó. Nossa, meu Deus do céu, amor. Tá muito confusa. Gente, eu não consigo. Eu vou cair de novo. Devagar, amor. Eu mandei entregar de novo errado, amor. Já fiz... Amor. Já fizemos tudo errado. Já fizemos tudo errado. Calma. Mexe devagarzinho. Devagarzinho. Isso. Não, não faz a velocidade. Se você fizer com velocidade, vai ficar difícil mesmo. Aqui, pera aí. Pera aí. Nossa, a gente tem que entregar a batata, amor. Pera, pera. Isso. Tira isso daí. Não, põe... É, pode ser. Deixa que eu pego. Faz batata lá, amor. Pera. Você voou, velho. Ai, gente, socorro. Gente, isso aqui escorrega que nem... Sei lá. Tá. Pera, 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 pera. Não, eu caí pela primeira vez. Ó. Deixa... Você jogou no chão. Não perde isso. Não perde, amor. Não perde isso. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Gente, não dá. Socorro. Tá. Batata. Foca na batata. Pera aí. Aí. Ai, eu caí com a comida. Amor, não acredito. Fala de mim. Primeira vez que eu caí, velho. Ó, pera. Calma. Acho que eu perdi um prato também nesse meio tempo. Eu não sabia que pinguim gostava de batata. Também não. Isso é novo. É, pra mim isso é novo mesmo. Pera aí. Nossa, você quase me joga pra fora. Batata. Eu bordo pra fora do barco. Tira a batata, tira a batata, tira a batata. Calma, 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 calma. Eu tiro, eu tiro, eu tiro. Precisamos de prato. O foco é prato. Ué, cadê? Ah, tem prato aqui, mas onde lava? Aqui. Ai. Meu Deus do céu, você voou. Eu acho que eu fui embora. Você acha? Eu tenho certeza. Tenho certeza. Ai, meu Deus. Não, pera. Aqui. Lava o prato. Eu vou lavar. Lava os pratos. Pega ali à frente. Não vai perder esses pratos, amor. Você tá com o prato na mão. Não vai me perder esses pratos. Meu Deus. Eu voei, eu dei olhinho. Eu achei que eu tava lavando. Pronto. Chega de lavar prato, amor. Chega de lavar prato. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos entregar aqui as coisas. Tira os pratos. Ah, tem que tirar os pratos. Nossa, gente. Nossa, tá muito confuso. Tem muito... Tem muita coisa perdida aqui. Ó. Deixa isso aqui aqui. Eu vou tirar os pratos daqui. Aqui. Beleza. Eu vou entregar. Pera aí. Pera aí. Nossa. Gente, isso escorrega. É, então. Muito difícil. E pensa que provavelmente todas as fases são assim agora. Isso. Meu Deus do céu. Pera aí. Mais prato aqui. Sai da minha frente. Calma. Nossa, a gente tá muito confuso, amor. Um de cada vez. Pera. Opa. Ali. Rápido. Tira o peixe. Tira o peixe. Vou tirar, vou tirar. Vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo. Deu tempo. Eu tiro a batata. Tira a batata. Isso. Deixa a batata lá de fora aí. O que você tá levando aí em cima? Não sei. Tem que lavar... Ai, meu Deus. Meu Jesus amado. Isso é muito difícil. Socorro. É fácil, amor. Não tá sendo fácil. Tá sim. Ó, eu vou lavar um prato. Pera aí. Aqui, ó. Nossa, eles não queriam batata, filha da puta. Esses pinguins do cacete, velho. A gente foi muito mal. Não, 146 pontos, amor. A gente fez duas estrelas. Onde foi muito mal? Eu, na minha cabeça, vi menos. É que você ficou tanto na água que você não percebeu tudo o que eu fiz pela equipe. Que o cu. Eu fiz coisa pra caralho. Fizemos sete entregas. Isso que eu entreguei umas três batatas que eles não queriam. Pô, tinha quatro pinguins ali comendo batata, velho. Eles estavam comendo. Tavam, estavam comendo. Não vi. Também não vi, na verdade. Não reparei. Mas deviam estar. Galera, então é isso. Se vocês curtiram esse vídeo, deixem aquele like. E, amor, a gente tem que fazer um desafio de, tipo, você não vai cair nenhuma vez. Se a gente cair, vai ter que começar do zero. A gente vai viver eternamente começando do zero. Eu acho que a gente tem que fazer um desafio desse. Não, não dá. Esse negócio escorrega. Mas tem que aprender. Eu já tava me sentindo como se eu tivesse ali na neve, ó. Escorregando. Era gelo, né? Não é muito neve. Era um iceberg ali. Era uma placa de gelo andando. Tá. A neve cai e fica o quê? Escorregadio. Não. Na verdade, a neve é dura e molhada. Fica escorregadio, sim. A neve é dura. É como se fosse uma pedra, amor. Mas escorrega. Quando eu fui lá pro Moscou, tinha neve e eu sei que não escorregava assim, não. Escorrega, sim. Neve de verdade escorrega. Tá bom. Tá vendo muito ou esqueceram de mim dois? Exatamente. Galera, então é isso. Até o próximo vídeo. De valeu, falou. Até.